Olá família do nosso canal, tudo bem com vocês? Uma boa noite para você que está me assistindo agora, me acompanhando. É um prazer imenso recebê-los aqui mais uma vez neste vídeo. Gente, nesse vídeo vamos tratar sobre um assunto importante sobre a avó Maria, que teve alta no dia de ontem, graças a Deus. Mas tem algo que tem incomodado a muitas pessoas. E é sobre isso que eu vou falar, tá? Sobre muita coisa que tem acontecido aí. Eu vou contar tudo para vocês agora, então assista esse vídeo até o final, para você entender o que se trata, do que se trata esse vídeo. Então já deixa teu like, se inscreve no canal que é muito importante e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Gente, a vovó Maria recebeu alta no dia de ontem, só que há algumas especulações concernente quem de fato está apto ou apta. Na verdade é apta, né? Tudo indica que é mulher. Para cuidar da vovó Maria, né? Todos nós sabemos que ela ainda está se recuperando do AVC. Então se faz necessário escolher alguém de alta ou extrema confiança para dar suporte à vovó Maria ali nos cuidados, né? Dentro da casa dela. Eu tenho certeza que o Eliseu vai caprichar na casa da vovó Maria para que seja implantado lá dentro, gente. Coisas que facilitem a locomoção da vovó Maria, o bem-estar do seu Carlos e da sua família. Então eu tenho certeza que esta casa que está sendo construída para o casal de idosos isolados vai ser uma das melhores casas já construídas no canal do Eliseu Silva TV. Então é muito importante destacar isso aqui. Então a gente tem que ficar na expectativa, né? Aí para ver no que vai dar, né? Qual seria a pessoa ideal para estar tomando conta da vovó Maria ali na casa dela. Pois ela exige... Pois ela não, né gente? Pois a situação não é ela. A situação exige de fato de alguém muito especial ali para dar suporte, e cuidar da vovó Maria que está se recuperando desse AVC. Então eu queria saber da sua opinião. Você teria o nome de alguma pessoa que você acha que deve continuar ali? Ou uma pessoa que chegue para cuidar da vovó Maria de fato? Que vocês achem que combina, que é necessário? Então deixa aqui nos comentários sua opinião que é muito importante. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.